Muito boa tarde a todos. Comecemos então pelos números, como habitualmente. Conforme o relatório epidemiológico emitido há pouco, registam-se 26.182 casos confirmados de Covid-19 em Portugal, o que representa mais 480 que no dia de ontem, ou seja, mais 1,9%. Por outro lado, verificam-se 838 casos em internamento, dos quais 136 em cuidados intensivos. Registam-se 2.076 casos de recuperação, mais 333 casos que ontem. E, finalmente, 1.089 óbitos, que lamentamos e apresentamos as nossas sentidas condolências aos familiares e amigos. A taxa de letalidade global é de 4,2%. A taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 15%. As pessoas em tratamento domiciliário representam 84,7% dos casos. E a percentagem em internamento é de 3,2%, sendo que 0,5% em unidade de cuidados intensivos e 2,7% em enfermaria. As novas plataformas e ferramentas ao serviço da saúde têm sido cruciais na gestão do Covid-19. Temos hoje cerca de 287 mil utentes inseridos na plataforma 3Covid, a aplicação que permite a gestão clínica de casos confirmados ou suspeitos de Covid-19. Trata-se de um acréscimo de cerca de 110 mil utentes que resulta da integração da plataforma Sinaf. Mais de 22 mil destes utentes estão em vigilância clínica, ou seja, acompanhados por telefone, pelas suas equipas de saúde familiar. São mais de 73 mil profissionais inscritos nesta plataforma. Sobre testes, queria também dar nota que, desde o dia 1 de março, foram realizados mais de 471 mil testes de diagnóstico Covid-19 em Portugal. De 1 a 4 de maio, a média foi de cerca de 10.700 testes por dia, mas estes dados não estão ainda totalmente fechados. 46,5% dos testes foram realizados nos laboratórios públicos, 42,5% nos privados e 11% noutros laboratórios da academia ou laboratórios militar. É importante, porém, dizer que os nossos cientistas não se limitam a fazer testes. É verdade que ainda não se sabe muita coisa sobre o novo coronavírus, mas todos os dias se sabe um pouco mais graças à comunidade científica, a quem muito temos que agradecer. Também em Portugal tem havido esta capacidade de investigação. O Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge está a liderar um estudo de âmbito nacional com a participação do Instituto Gulbenkian da Ciência e também do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, I3S, de sequenciação do genoma SARS-CoV-2. Trata-se de um projeto piloto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia Agência de Investigação Clínica e Biomédica para sequenciar mil genomas. No fundo, trata-se da descodificação do genoma, ou seja, a impressão digital de cada coronavírus que infectou os portugueses. Isto vai possibilitar a identificação de cadeias de transmissão, pontos de entrada do vírus em Portugal, a escala e cronologia da transmissão comunitária, o que não só permitirá avaliar o impacto das medidas de contenção tomadas, como orientar as medidas a implementar em caso de um novo surto. É um trabalho muito importante que envolve laboratórios de todo o país. Até ao final da semana prevê-se estarem já sequenciados cerca de 450 coronavírus e, por isso, temos hoje connosco o Presidente do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, o Dr. Fernando Almeida, a quem desde já agradeço a sua presença e passo a palavra para poder explicar este projeto. Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Diretor-Geral, Srs. Jornalistas. Deixem-me dizer uma questão, ou pelo menos abordar nesta primeira fase, uma questão. Conforme disse o Sr. Secretário de Estado, até agora temos estado a debruçar-nos sobre a resposta a dar ao coronavírus. Isto é, até agora nós estivemos focados no diagnóstico e na resolução desta epidemia. Percebemos agora que é o tempo de irmos em busca daquilo que o coronavírus nos pode dar em termos de resposta. Ou seja, agora queremos encontrar respostas que o coronavírus nos pode dar. Vamos entrar em fases de inquérito serológico, que também já é do vosso conhecimento, e vamos entrar em fases de investigação com os cientistas, não só do Instituto Ricardo Jorge, como também já foi afirmado, e vamos entrar nesta questão da sequenciação do genoma. E esta sequenciação do genoma do coronavírus, já foi utilizada, recordo-vos, na legionela, no sarampo, em outras situações de hepatite, por exemplo, tem em vista, como muito bem disse o Sr. Secretário de Estado, percebemos, de facto, o bilhete de identidade, ou se quiserem, melhor ainda, a impressão digital deste coronavírus. Queremos perceber se, de facto, o coronavírus, desde que saiu da China, do ano, é o mesmo, se tem outras linhas ou se não tem outras linhas. Queremos perceber em que medida é que este genoma, que é a impressão digital, nos permite identificar clara e inequivocamente que determinada doença ou determinado doente que foi infectado pelo coronavírus, conseguimos perceber toda a sua linha de investigação e toda a sua linha de transmissão e de onde veio esta linha de transmissão. Isto é uma ferramenta muito importante para a Direção-Geral do Sul e para todos nós na busca de uma nova vigilância que vai ter que ser feita agora. Este combate que ainda não terminou, esta luta que ainda não terminou e que, com o desconfinamento, nos obriga a deborçar-nos ainda mais sobre as pequenas variações. E é aqui que entra, fundamentalmente, esta questão da sequenciação genómica. Permite-nos perceber, claro e inequivocamente, cadeias de transmissão, perceber, claro e inequivocamente, onde é que determinada ocorrência, determinado surto emergiu e de onde é que veio e que permite atuações subsequentes em termos de autoridade de saúde, em termos de prevenção. Também nos permite perceber uma outra coisa que é a full crawl. percebermos até que ponto determinado tipo de linhagem que nós conseguimos identificar, e devo-vos dizer que destas ainda não testámos as 450, mas já conseguimos encontrar qualquer coisa como 150 mutações deste coronavírus. Ou seja, desde que ele saiu do ano até que chegou a Portugal, conseguimos já identificar que o genoma já foi alterado para facilitar uma linguagem 150 vezes. ou seja, aquilo que nos chegou cá em termos de corona já foi modificado. Ele próprio já se alterou no seu componente, no seu genoma, já teve 100, qualquer coisa como 150 mutações. E isto é importante porque depois entra aqui um critério associado ao outro. Um tem a ver com a severidade da patologia ou deste corona. Ou seja, vai ser importantíssimo para os nossos médicos, para os nossos profissionais de saúde, para a Direção-Geral da Saúde e para todos nós, percebermos se há linhagens mais severas, mais agressivas e que constituem um motivo de maior atenção no seu tratamento e na supervisão e que requerem uma maior atenção. E, por outro lado, percebermos as dificuldades, ou não, que têm a ver com a vacina e percebermos até que ponto nós conseguimos encontrar dentro desta linhagem e dentro deste genoma, destas linhagens, um ponto comum que possa facilitar a criação de uma vacina. Penso que, de um modo geral, sou secretário de Estado, é isto, naturalmente, que depois me coloco à disposição dos seus jornalistas para esclarecimentos posteriores. Muito obrigado. Gostava de perguntar como é que se explica a alteração ao decreto-lei 20 barra 2020 que vem excluir os doentes crónicos com diabetes e hipertensão das faltas justificadas ao trabalho por serem doentes crónicos. Relacionado com esta questão está a questão daquele óbito que tivemos ontem de um paciente com 29 anos que teve mais de um mês internado nos cuidados intensivos e que, ao que sabemos, tinha hipertensão. Queríamos saber se tem mais doenças associadas e relacionar a pergunta com os doentes de hipertensão porque queríamos perceber a exclusão destes doentes do decreto-lei. Muito obrigado. Se me permite, muito obrigado pela oportunidade que me dá para esclarecer esta matéria que é sempre uma matéria tão sensível. Eu diria que os diabéticos e as diabéticas os hipertensos e as hipertensas de Portugal podem ficar tranquilos e confiantes. Na sua grande maioria, quer os diabéticos quer os hipertensos, são de facto fatores de risco para doenças crónicas, nomeadamente a hipertensão para a doença cardiovascular, a diabetes também para a doença cardiovascular e também para a doença renal. E por isso são, essencialmente, e a grande maioria dos diabéticos e dos hipertensos em Portugal são compensados, estão compensados. O que, o facto de estarem compensados não significa que a qualquer momento possam vir a descompensar. E por isso sabemos que sempre que isso puder vir a acontecer, em que possa haver uma descompensação quer da diabetes quer da hipertensão, essa situação estará com certeza coberta pelo chapéu, por assim dizer, das doenças crónicas. O que também está provado é que, como fatores de risco que são, não estão associados a uma maior possibilidade de infecção por Covid-19. E por isso há esta diferença entre uma diabetes e uma hipertensão compensada ou uma diabetes e uma hipertensão descompensada que será obviamente ou que estará obviamente sob alçada da doença crónica. A declaração de retificação que se referia que é a declaração de retificação 18C de 2020 teve como principal objetivo eliminar do enquadramento de doenças crónicas o que fossem fatores de risco e por isso é que lhe disse há pouco que a grande maioria quer dos diabéticos quer dos hipertensos são fatores de risco para a doença cardiovascular e para a doença também renal. E por isso podemos dizer que a partir do momento em que um diabético ou que um hipertenso descompensam ficam obviamente cobertos pela questão ou pelo chapéu da doença crónica tendo de ser obviamente validado pela autoridade de saúde ou pelo médico assistente. Também me cumpre ainda a assinalar que a lista de doenças em apreço na declaração de ratificação tem apenas um caráter exemplificativo. Aliás se vir bem a redação diz-se designadamente e este designadamente é bem explícito no caráter exemplificativo das diferenças das diferentes doenças que depois estão nomeadas nomeadamente doenças ecológicas imunodeprimidos doença renal doença cardiovascular tudo o que está elencado no respectivo artigo e portanto todos os diabéticos e todos os hipertensos de Portugal que em situações de descompensação e devidamente validados pelo seu médico estarão sobre o chapéu de doença crónica. A questão que foi posta sobre um óbito que ocorreu numa pessoa de 29 anos como é habitual nós não comentamos casos individuais por respeito pela privacidade das pessoas a quem aconteceu este desfecho que lamentamos obviamente. Bom dia Francisca Genésio CMTV ao serviço também da SIC e da TVI eu gostaria de perceber tendo em conta as últimas declarações da Associação de Administradores Hospitalares que admitem que os hospitais vão demorar meses a voltar à normalidade aquilo que era antes da pandemia nomeadamente a realização de consultas e também de cirurgias e recomendo no fundo a criação de redes de hospitais Covid e não Covid tendo em conta que muitos dos espaços que estão a ser utilizados pelos doentes Covid são precisamente serviços de cirurgia de ambulatório e então gostava de saber se esta é uma opção que vai ser tida em conta por parte do governo e depois em relação à terapêutica com plasma convalescente que vai avançar gostaria de perceber tendo em conta o sucesso em países como a China se esta poderá vir a ser usada como uma terapêutica de primeira linha ainda que não exista evidência científica no fundo quais é que são as perspetivas e ainda em relação ao que o doutor Fernando de Almeida disse sobre a questão das mutações do coronavírus gostaria de perceber é uma questão técnica mas quando falamos de mutações falamos de estirpes diferentes porque é uma questão que já se tem visto noutros países por exemplo Itália que tem dito que a estirpe que chegou até lá não era a mesma da China e portanto gostaria de perceber se é isso que estamos a falar em Portugal se há várias estirpes já identificadas no nosso país Obrigada Primeira parte da questão também de uma forma muito objetiva e simples dizer que sim que vamos manter circuitos Covid e não Covid estamos preparados para isso porque o surto não acabou portanto o surto continua e temos que estar preparados não só para isso como para uma eventual segunda onda que possa vir e portanto vamos manter os fluxos e os respectivos espaços devidamente identificados e devidamente definidos Em relação à atividade assistencial programada como disse isso está bem explícito no despacho do dia 2 de maio da senhora ministra e como sabe essa matéria quer desde o recurso às consultas não presenciais aos agendamentos não cruzados há consultas diferentes tipos de consulta em todas as áreas às cirurgias de ambulatório a poder privilegiar eventualmente cirurgias de ambulatório enfim todo o elenco do despacho da senhora ministra do dia 2 de maio é bem explícito daquilo que vai ser a nossa recuperação é evidente que não lhe posso dizer o número de meses que isto vai demorar o que é certo é que nós temos esta programação feita queremos que seja o mais rápido possível vamos utilizar todos os meios e recursos possíveis para que ela seja também o mais rápido possível como já dissemos com recurso ao sistema e portanto ao outro setor setor privado e setor social como também já foi dito e portanto não lhe consigo dizer o número de meses ou quanto é que isto vai demorar o que é garantido é que faremos todo o esforço para que demore o menor tempo possível relativamente ao plasma convalescente tivemos anteontem creio que anteontem a senhora presidente do IPST que depositou de facto uma grande esperança existe uma task force de que faz parte a DGS de que faz parte o INSA de que faz parte o Infarmed temos de facto uma grande esperança no início dos ensaios clínicos e por isso creio que as colheitas vão começar no final deste mês e portanto temos uma grande esperança como é óbvio neste processo e desta matéria eu respondendo ou tentando esclarecer peço desculpa se calhar não fui suficientemente explícito mas dizer-lhe três coisas a primeira é que o atual conhecimento científico deste coronavírus é ínfimo em relação àquilo que o coronavírus nos pode dizer por isso é que eu disse até agora tivemos a responder ao Covid agora queremos que o Covid nos responda a nós e é isto que nós estamos a tentar fazer agora queremos respostas do Covid a segunda questão é que já existem mais coronavírus a senhora não podemos é confundir estirpe que foi o termo que utilizou com linhagem que fui eu que utilizei e as estirpes existem que se saiba o senhor doutor Graça confirmará também sete ou seja já havia os beta-coronavírus que são aqueles que muitas vezes fazem parte daquilo que é muitas vezes confundido com a gripe e que são estudados e que são quatro e que provocam normalmente um catarro respiratório superior provocam uma gripe e que são muitas vezes confundido com o estado gripal confundido com outros mas que já estão e que circulam na comunidade e depois temos dois que como sabem já aconteceram o do SARS e o do MERSCOV que também são coronavírus são estirpes diferentes que têm uma identidade própria e que transmitem uma patologia própria e se perceber temos aqui três exemplos quatro que não fazem eu queria dizer não fazem mal mas para utilizar não são tão agressivos dois que foram muito agressivos do SARS e do MERSCOV que felizmente estão contidos e este agora que é uma nova estirpe do coronavírus e sim esta estirpe é que tem várias linhagens e estas linhagens mantendo o seu padrão genómico associado a esta estirpe do coronavírus que provoca a COVID é que tem várias alterações no seu genoma que seja por transcrição genética seja por mutação seja por mecanismos de adaptação depois de estar dentro de um ser vivo repare os vírus fora dos seres vivos desaparecem não têm capacidade para sobreviver só existem se houver um ser vivo infelizmente passou a fazer aquilo que chama barreira da espécie e passou para a espécie humana mas estão sempre a alterar mesmo porque há algumas mutações e algumas incrustações de outros genomas e de outros bocadinhos de genoma que transformam uma linhagem diferente por isso é que nós já até estamos 150 linhagens diferentes mas sempre da mesma estirpe não sei se me fiz entender muito obrigado primeira questão por videoconferência Lusa boa tarde Cristina Cardoso da agência Lusa eu gostaria de saber se já estão definidos e fechados os protocolos sanitários que têm de ser cumpridos para a primeira liga de futebol e para a Caça de Portugal e que estádios estão em condições para a realização dos jogos julgo que hoje há ou já houve uma reunião entre a Direção Geral de Saúde e a Federação de Futebol queria também saber se as autoridades de saúde já sabem o efeito do ar condicionado na propagação do vírus tendo em conta que as empresas vão retomar a sua atividade e que o calor está a chegar obrigada relativamente à questão do futebol a resposta é simples vamos ter hoje uma reunião e portanto é só essa informação nova que temos a dizer relativamente ao ar condicionado e já agora aproveito que vai ser hoje publicada um manual que se chama Saúde e Atividades Diárias Medidas de Prevenção e Controle da Covid-19 que tem exatamente uma série de instruções genéricas e mais específicas que serão guias para a população em geral enquanto cliente de certos espaços e obviamente para os operadores desses espaços e sem prejuízo de estarmos a colher informação de entidades altamente especializadas em ares condicionados obviamente que este manual já tem as regras básicas que devem ser observadas em relação à ventilação seja agora seja no verão e portanto respondendo à pergunta sim hoje vai ser publicado um manual com regras genéricas para as situações o que é que deve ser feito e observado e depois em relação a concretamente situações específicas obviamente sairão orientações também muito concretas mas respondendo claramente sim os sistemas de ventilação e ar-condicionado estão aqui contemplados Rádio Renascença Boa tarde Eunice Lourenço da Rádio Renascença eu queria perguntar se há algum tipo de recomendação ou de orientação para o convívio entre avós e netos porque sobretudo com a abertura das creches que começará na próxima semana muitos avós em idade ativa e autónomos são muitas vezes o apoio das famílias para ir buscar crianças e com a abertura das creches e o regresso de algumas pessoas ao trabalho essa situação vai colocar se podem ou não os avós voltar a essa função de apoio à família e ainda em relação aos mais idosos também se há algum tipo de orientação ou de previsão para a reabertura dos centros de dia Obrigada eu vou então tentar responder em relação à questão dos avós e dos netos temos que pensar exatamente de que tipo de avós é que estamos a falar há avós que são jovens são adultos jovens sem fatores de risco adicionados e portanto aí convivência é uma convivência no âmbito do agregado familiar e não envolve nenhum risco acrescido para uma população que seja mais vulnerável obviamente se aqui os avós já tiverem uma idade avançada nomeadamente 65, 70 anos ou mais e tiverem patologia associada também há avós enfim com netos ainda jovens destas idades aqui sim tem que ser observadas precauções e é o sentido sempre da proteção dos mais vulneráveis portanto se os avós forem vulneráveis devem ser protegidos o que é que isto quer dizer quer dizer que o convívio familiar com estas pessoas deve fazer-se mantendo todas as medidas que nós temos enfim recomendado de distanciamento social de higiene das mãos de etiqueta respiratória de utilização de máscaras depende portanto do avô ou da avó se é ou não um indivíduo de risco pela sua idade e pelas suas morbilidades portanto a indicação é uma indicação genérica de proteção dos mais vulneráveis relativamente aos lares e aos centros de dia nós estamos a terminar também aqui em colaboração com o ministério obviamente do trabalho da solidariedade e da segurança social indicações para o futuro para os próximos tempos com a preocupação de nomeadamente estudarmos formas de retomar a visita segura volto a dizer a visita segura a pessoas que estão em lares e também esta questão dos centros de dia será estudada e observada portanto como sabem o faseamento desta fase é muito importante nós estamos a desconfinar de forma segura controlada e faseada criando regras para cada um dos setores até para percebermos muito bem como é que a abertura de um setor tem impacto ou não na epidemiologia da doença e portanto tudo isto está a ser feito com o devido faseamento que aliás consta de diplomas legais que têm sido publicados para a atual situação de calamidade Última questão SAP Boa tarde Inês Alves do SAP 24 eu gostaria de perguntar o seguinte há pais encarregados de educação que estão preocupados com o regresso às escolas dos alunos do 11º e do 12º ano no fundo gostaria de saber se há alguma mensagem de reforço de confiança sobre as medidas que estão a ser tomadas para que não tenhamos pais a impedir os filhos de ir às aulas presenciais o que pode aliás ser fundamental para a realização de exames de acesso ao ensino superior tenho ainda uma segunda questão um estudo ontem publicado da secção regional do centro da ordem dos médicos revela graves carências de material de apoio e proteção no combate à pandemia no serviço nacional de saúde gostaria de saber como é que esta questão está a ser endereçada pela regência e pelo ministério relativamente às aulas quero dizer a todos os pais a todos os alunos aos professores aos auxiliares a toda a comunidade escolar e educativa do nosso país que este regresso às aulas está a ser ponderado para garantir a segurança de todos da comunidade escolar digamos assim obviamente não há risco zero em nada na nossa vida social na nossa vida de relação na nossa vida laboral e portanto o que nós estamos a fazer é um conjunto de regras para minimizar o risco e portanto essas regras são dependentes de várias coisas primeiro as condições em que estas aulas vão ser retomadas portanto as condições do edificado dos equipamentos da organização das aulas do tipo de contacto que vai haver ou não entre os alunos dos espaços portanto há aqui uma série de medidas que têm a ver com a organização do espaço escola dos equipamentos com a limpeza e desinfecção das superfícies portanto o ambiente escolar depois há outro grande grupo de medidas que têm a ver com os comportamentos e aqui temos que falar exatamente disso porque se vão tratar de comportamentos portanto um jovem tanto pode ter um comportamento seguro fora do ambiente escolar como ter um comportamento seguro dentro da escola e portanto o que nós vamos recomendar é que o regresso às aulas seja feito de forma ordeira e respeitando regras e já sabemos que todas as regras que nos permitem minimizar o risco desta infecção por SARS-CoV-2 é de facto evitar ao máximo a transmissão direta através de gotículas da infecção e a transmissão indireta através das superfícies a transmissão direta depende do nosso comportamento a indireta depende da limpeza e desinfecção das superfícies e portanto devemos voltar às aulas com toda a confiança desde que se garanta que todos nós alunos auxiliares docentes toda a comunidade escolar educadores vamos contribuir para este esforço de nos manter afastados de nos manter com a higiene das mãos de manter etiqueta respiratória portanto todas as medidas máscara utilização de máscara para usar uma barreira entre nós e o outro mas volto a dizer que o uso de máscara não leva a que as pessoas depois convivam frente a frente e de perto portanto há aqui um conjunto um feixe de medidas que tem que ser observado se for observado o risco de voltar para a escola é o risco de viver em comunidade e portanto não há motivo para que os pais não deixem de facto os seus filhos irem às escolas e portanto vamos encarar isto como um período normal das nossas vidas temos dito isso muitas vezes temos que nos habituar a viver com esta nova realidade foi a natureza que decidiu lançar um novo vírus que infeta a espécie humana e nós vamos ter que viver com este vírus nos próximos anos provavelmente para o resto da nossa vida pode ter um caráter epidémico agora no início e depois tornar-se um vírus residente como os outros mas ele veio e vai ficar connosco e portanto temos que aprender a minimizar o risco relativamente aos equipamentos de proteção individual eu não queria comentar caso a caso ou em cada caso que apareça porque isso é sempre possível e nós reajustaremos à semana todos os déficits ou todas as lacunas que possam existir com esta ou com aquela administração regional de saúde o que é certo é que temos feito de facto um esforço para que tal não aconteça posso-vos dar o exemplo de que temos mais de 63 milhões de máscaras de encomendas já foram entregues cerca de 36 milhões de máscaras cirúrgicas peço desculpa de FP2 por exemplo 12 milhões 983 mil encomendas cerca de 6 milhões também já entregues na região centro que há pouco que referiu só nas últimas semanas foram entregues 738 mil máscaras cirúrgicas e portanto o que posso dizer é que de uma forma geral sempre que houver um caso de algum déficit o que pedimos é que as administrações regionais de saúde nos possam reportar para que depois possamos fornecer e para que possam através da sua capilaridade em relação às instituições possam fazer a respectiva distribuição e portanto isso é um esforço de ajuste não diria só semanal diário de reporte e com certeza que satisfaremos essas necessidades Muito obrigada 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 Obrigada